E aí, mafãs! Estou aqui com mais um Livre Sem Tabu pra você pelo LTV Lei Agora. E, gente, tô muito feliz. O programa fez um mês de sucesso, de feedbacks positivos, de pessoas interagindo. E eu estou amando vocês desse jeitinho comigo. Agora é só melhorar. Eu vou melhorar daqui também pra vocês. Então podem continuar mandando mensagens, vídeos. Gente, eu tô adorando que vocês estão colocando em prática as minhas dicas. Então continuem pelo 999892018. E hoje o programa está incrível. Vamos falar de vida saudável. Temos dica do bolinho fit que eu adoro e vou passar a receita pra vocês. Temos o bate-papo com ela que é motivacional puro. Lupovas! E temos um viralizou. Ganeta azul! Chega! Assiste aí! E a dica da Mari de hoje é um bolinho fit que eu adoro. Você pode fazer ele comendo café da manhã no seu lanche. Você pode levar ele na sua marmitinha pra comer aí no seu trabalho, né? No seu dia a dia. Confere aí! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gostou da dica? Então põe em prática, hein? E agora o bate-papo mais incrível pra você que já fez várias dietas do sol, da lua, da mandioca. Sabe lá, Deus, mais quantas mandioca você já comeu querendo emagrecer, né, criança? Pelo amor de Deus! Ela que é exemplo, né, vivo de que tudo que a gente quer, a gente consegue. Eu nem vou falar mais nada porque vocês vão ver o bate-papo que eu tive com a Lu Póvoas. Confere aí! E estamos aqui com ela, Lu Póvoas, advogada, treinadora, ela que tá bombando nas redes sociais por toda a motivação que ela tem dado pras pessoas e agora com o seu novo programa Intense 180. E ela vai falar um pouquinho disso pra gente. Seja bem-vinda, Lu! Obrigada, Mariana! Obrigada a todos vocês do Leia Agora pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz porque é mais um canal pra gente transmitir a nossa mensagem à sociedade. Da necessidade de conscientizar a população pra importância de ter uma vida saudável, de manter uma alimentação balanceada, práticas de atividades físicas regulares, tudo isso pra melhorar a sua saúde, a sua autoestima, o seu bem-estar e pra fazer você sorrir mais! Isso aí, né? Ser mais feliz! É isso aí! E tentar a melhor versão, né? Porque vamos falar a verdade, gente, hoje em dia tanta coisa na internet, eu falo que a internet vomita informação, né? Cada hora uma coisa que lança é remédio, é cirurgia, você mais que ninguém sabe disso. Então o que você fala de tudo isso pra gente? Tem, Mari, tem muitos, hoje tem muitos recursos pra quem quer emagrecer, né? A medicina tá avançadíssima, então as pessoas que têm indicação médica, por exemplo, pra uma bariátrica, a medicina tá aí pra isso, pra que a pessoa recorra a esse recurso pra que ela atinja um resultado e que ela não sofra com os riscos da obesidade e do sobrepeso. O que acontece, geralmente, que nos preocupa bastante, é que as pessoas têm muita pressa de emagrecer, né? Muita pressa! Elas querem, então, a bariátrica pra emagrecer rápido, elas querem o remédio da moda pra emagrecer rápido, uma cirurgia plástica que faça ela ficar com o corpo escultural super rápido. Nada de errado com isso pra quem tem indicação médica, porque aí envolve outros riscos à saúde, ela precisa se ver livre desses outros riscos do sobrepeso. Mas, se esta pessoa não trabalhar o pensamento e os hábitos que ela tem na atualidade, muito provavelmente, ela vai recuperar todo o peso de volta, vai perder o resultado da bariátrica, o resultado dos remédios que ela tomou, e vai cair num ciclo muito negativo, que eu chamo de ciclo da influência, até que ela consiga romper com esses hábitos e com esses pensamentos que levaram ela ao resultado insatisfatório de sobrepeso e de obesidade. Enquanto ela não consegue fazer isso, ela fica refém do nosso famoso efeito sanfona. E sofre com isso. Sofre demais. E você na rede social agora, com todo esse processo que você passou e tudo e tal, como que as pessoas chegam em você pra falar? É muita gente falando mesmo e querendo saber, e algumas acham que você fez e mente, porque tem muito isso também, né? Não, ela operou, certeza, ela tomou alguma coisa, certeza, porque não é possível tudo isso. Então, como que é essa abordagem sua hoje em dia? Então, eu passei por um processo de transformação, né, há cinco anos atrás, depois de sofrer muitos anos com o efeito sanfona. Foram anos de muita loucura. E falávamos aqui há pouco de que quando há indicação médica é diferente, porque existem riscos envolvidos. Eu nunca fui uma obesa mórbida e nunca fui uma obesa. E, no entanto, eu fiz 11 cirurgias de lipoaspiração, né? Beira a loucura, porque eu coloquei em risco quantas vezes a minha saúde desnecessariamente. E o resultado disso aí tá lá no meu Instagram, depois eu convido a todos a conhecer. Por favor, gente, ó, vamos deixar aqui o Instagram dela, conheçam, porque é incrível, é muito motivador, é uma transformação assim, nossa, sem palavras. Pois é, Mari. E assim, tá lá, pra quem quiser ver o resultado de 11 lipos, é que eu ganhei muita flacidez, né, de pele, e eu continuei com sobrepeso. Porque, claro, eu não mudei de padrão de pensamento, eu não desenvolvi novas capacidades e eu não mudei de hábitos. Então, a lipo me esculturou, me esculpiu ali, me deixou maravilhosa, e eu não consegui manter esse corpo escultural, digamos assim, o corpo dos sonhos, né? Mas o que é a discussão mais relevante, no meu ponto de vista, é o que tá por trás disso, né? É a questão da saúde. Porque o vai e vem da balança, o efeito sanfona, traz prejuízos graves à saúde, né? E você me perguntava como que as pessoas chegam em mim na internet. E hoje eu recebo muitas mensagens em box de pessoas que estão em depressão profunda, de pessoas que não conseguem mais ter relações com um companheiro, de pessoas que já perderam o casamento, né? De pessoas que estão licenciadas do trabalho por problemas de obesidade mórbida, não conseguem mais desenvolver as suas atividades habituais, de pessoas que não conseguem, por exemplo, trabalhar com, brincar com o filho, fazer um passeio, enfim, desenvolver atividades básicas. E aí eu trabalho dentro do Intense 180, que é o programa que nós construímos, trabalho desde pessoas que só têm a pretensão de levantar o braço pra guardar um pote de açúcar em cima do armário, sem sentir a dor da bocite, até pessoas que querem realmente um corpo escultural. Então, dentro do Intense hoje, tem todos os perfis de alunas. Tem aquelas que têm pretensões menores e tem aquelas que têm uma pretensão mais apurada. Sim. E assim, dentro do programa, trabalhando tudo isso, eu acredito que realmente, né, o mais difícil é você cair em si e se conscientizar de que você precisa daquilo, né? E isso aí, você tem tudo isso dentro do programa, um acompanhamento? Então, o Intense é o programa que eu desenvolvi a partir da minha experiência própria e de vários outros estudos que eu fui fazendo ao longo dos anos, né? Foi aperfeiçoando em cursos, enfim. Então, dentro do Intense, nós temos ferramentas que desenvolvem a capacidade que você precisa pra lidar com várias interferências, que se apresentam no processo de transformação. Qualquer que seja ele, mas nós estamos aqui falando de emagrecimento. Então, para fins de emagrecimento, você precisa desenvolver novas capacidades, novas habilidades. Ter ferramentas, por exemplo, pra saber lidar com um amigo que vai te chamar toda terça-feira para o happy hour ou para o maridão que quer ir lá toda segunda-feira comer pizza no rodízio. E aí, como é que você vai lidar com isso? A gente chama de interferência. Então, você precisa desenvolver habilidades, porque o mundo não para pra você emagrecer. Eu falo isso sempre. Sempre vão existir convites pra happy hour, as amigas vão te chamar pra jantar, pra comer aquela massa maravilhosa, um risoto maravilhoso numa segunda-feira. O maridão vai querer ir sempre no rodízio. E aí, como é que você faz? E o X da questão está em você conseguir atingir o seu objetivo, né? Primeiro plano, a gente ajuda a pessoa a chegar ao resultado que ela pretende. E depois, mais que isso, e mais importante, manter esse resultado. Porque senão, nós vamos cair no vai e vem da balança, no nosso efeito sanfona, e a gente não quer isso. E o que a gente estava até comentando, é a questão das pessoas não terem o interesse de mudar o estilo de vida pra vida saudável, por conta de achar que tudo é muito limitado, as proibições que você até comentou, né? E que não é assim, né? Que realmente, você não consegue, a não ser que você seja atleta, trabalhe pro corpo, e nem assim eu acho que uma pessoa não consegue 365 dias no ano manter uma dieta. Então, tem seus escapezinhos, tem sua vida feliz também, né? Porque fala, ai, dieta é triste, dieta é estressante, dieta é ruim, né? Mas, e aí? Então, eu não... A gente acaba usando esse termo dieta muito, porque é cultural, né? Mas, na verdade, falávamos antes aqui que o termo seria reeducação alimentar. E uma vez eu falei numa palestra, eu falei, todo mundo sabe o que é preciso fazer pra emagrecer, né? A gente sabe que é necessário, mas a gente não quer fazer, né? E aí é que tá a chave, o segredo de todas as coisas. Porque você não vai ter uma vida miserável, você não vai ter uma vida infeliz, você não vai ser a chata, você não vai ser o ET. Nem é preciso disso, é como você disse. Nem um atleta é assim. Eu conheço vários atletas que tomam um chopinho eventualmente, né? Eu, como não sou atleta, tomo mais que um chopinho. Eu não sou adepta, tomo e tomo todos os finais de semana. Eu gosto, né? Eu desenvolvi um estilo próprio. Pra nem todo mundo funciona, claro, né? E a gente tem que trabalhar com as particularidades e com o objetivo de cada um, né? Mas eu não sou adepta do radicalismo, de corto o açúcar total, corto o carboidrato, pra mim, meu Deus, meu ouvido até dói. Porque a estratégia de cortar o carboidrato não é pra todo mundo que funciona, não é todo mundo que tem essa indicação e pode, inclusive, trazer sérios prejuízos. Então, assim, essa crença de que ter uma vida saudável é ter uma vida infeliz, ou ser uma chata, ou ser um extraterrestre, é uma crença limitante. É um pensamento que te afasta do melhor que você tem pra viver. Que é uma vida saudável, sem limitações, sem limitações, que é o mais importante. Você escolhe as suas prioridades. E esse é o mais bacana. Você se sente muito livre quando você se liberta do efeito sanfona, quando você se libera da balança, de ficar aquela neurose, quantas calorias que tem, ai, meu Deus, eu engordei 2kg no final de semana. Acaba, isso some da sua vida. Então, assim, você fica muito mais leve. É, literalmente mais leve. Literalmente mais leve. Mas é isso aí, gente. Quero convidar vocês a conhecer o programa da Lua, acompanhar ela nas redes sociais, ficarem bem ligadinhos, que é incrível. Ela inspira realmente a gente, viu? Você sabe que eu te acompanho. Sou sua leitora e sua, né? Sou telececutadora ativa. Gosto demais mesmo. E é isso aí. Um prazer ter você aqui, falando um pouquinho de todo o seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada, Leia. Agora, mais uma vez, por essa oportunidade. Espero que a gente possa sair, tirar aí Cuiabá do ranking, da cidade de recordista em sobrepeso. No futuro breve, quem sabe, para que os nossos filhos, os nossos netos, tenham uma qualidade de vida melhor, tenham mais saúde, mais bem-estar, mais tranquilidade, mais felicidade. Obrigada pela oportunidade e até uma próxima. E é isso aí. Estamos aqui quebrando todos os tabus. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul tá marcada com a minha letra. E o Viralizou de hoje é com ela. Caneta azul. Assiste aí comigo. Caneta azul, azul caneta. Eee, naquinha. Marcada com a minha letra. Caneta azul, azul caneta. Olha o folhinho bonito. Caneta azul, azul caneta. Oh, potência. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul tá marcada com a minha letra. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul tá marcada com a minha letra. Caneta azul tá marcada com a minha letra. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul tá marcada com a minha letra. tá marcada com minha letra caneta azul azul caneta caneta azul tá marcada com minha letra música do momento conhece mano caneta azul azul caneta caneta azul tá marcada com minha letra caneta azul caneta azul azul caneta azul caneta azul caneta azul caneta azul agravada com minha letra caneta azul azul caneta azul caneta azul azul caneta azul caneta azul agravada com minha letra Tentar um cão, caneta azul da miséria. E você, quantos vídeos já viu da caneta azul? Mas olha, cuidado, hein? Aonde você usa essa caneta azul? Fica a dica. E é isso, gente. O Livre Sem Tabu de hoje fica por aqui. E semana que vem tem assuntos polêmicos e super interessantes de sexo. Então, não perca. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho